Foi uma grande atuação do Fluminense? Foi um grande desempenho essa virada sobre o América? Não foi, não dá para dizer que foi, mas necessariamente tinha que ser. Refletindo depois do jogo, eu acho que a vitória era tão importante quanto o desempenho nesse jogo, porque é a partida que antecede o confronto mais importante do Fluminense na temporada, que é a quinta-feira contra o Olímpia. Perder ou empatar, ia trazer talvez uma baixa de confiança, aquela discussão, coisas que a gente já vem criticando, e isso iria se acentuar às vésperas de um jogo muito importante. Então vencer o América foi fundamental. E o time, eu acho que tem algumas boas notícias nesse jogo, e eu vou citar algumas aqui, a força mental para se manter, depois de levar um gol, poderia ter a balada emocional, não abalou, e talvez a melhor de todas as notícias. John Kennedy está de volta. E parece que agora é realmente focado em jogar futebol. O talento, aquilo que não se compra, o John Kennedy tem. A estrela tem. Foi o que eu falei há poucos dias. Para você mudar o destino da sua vida, o John Kennedy, uma vez por todas, depende só de você. Para você ser feliz e fazer uma torcida gigantesca, também feliz, que te apoia em massa, depende apenas de você. Se o John Kennedy vai ser titular ou não, a gente pode discutir isso aqui. Não sabe. Mas é muito bom saber que esse John Kennedy está no banco de reservas. Esse John Kennedy pode resolver muitos jogos problemáticos a favor do Fluminense. E para mim, a entrada do John Kennedy no jogo de ontem foi fundamental para isso. Só te pedir para você deixar o seu like, o seu comentário aqui, não se esquecer de se inscrever aqui no canal do Lesca, que é muito importante. Não se esqueça. Verifique se você realmente está inscrito. Porque o assunto principal aqui, eu acho que não tem como ser, não ser John Kennedy, três gols nos últimos três jogos. Não contando o Grêmio, ele estava suspenso. É um jogador que, não sei se vai ser o suficiente já para o Diniz fazer essa mudança. E se a gente chegar à conclusão de que o John Kennedy já merece ser titular, vai ser titular no lugar de quem? Porque o Keno, a atuação do Fluminense ontem foi bem ruim no primeiro tempo, na minha opinião. Mas o Keno jogou bem. E depois o Keno participa dos gols, participa das jogadas, o cruzamento dele perfeito na medida. E foi um jogador muito importante para mim no jogo de ontem. E para mim é a única vaga que pode ser discutível ali. Porque o que vamos discutir? O John Ares, o Keno, não dá. O Ganso, uma característica totalmente diferente. É um homem de meio de campo. Como é que você vai botar quatro atacantes ali e não vai ter um meia de ligação? Ah, eu tiro o Lima e coloco o John Kennedy. Mas aí você desequilibra, a gente desequilibra o time. Quem vai marcar? Não tem como, até porque essa posição é do Alexander, que se Deus quiser vai voltar bem. E aí, mais um motivo para a gente ter confiança, para a gente acreditar que aquele Fluminense está perto de voltar. Porque tem um retorno ainda do Alexander. A gente não sabe como vai voltar de eleição, mas eu acredito muito que ele vai voltar bem. E eu acho que ele vai fazer o rendimento de todos subirem ali. Inclusive do próprio Ganso, que entrou no jogo no segundo tempo, também foi importante. E o time depende muito dele. Então, é uma discussão muito complicada. Só que o melhor de tudo é saber que esse John Kennedy está ali no banco. Se ele não for titular agora, vai esperar uma hora dele chegar. Ele terá a oportunidade de jogar. E se ele continuar focado do jeito que está, vai ser um jogador muito importante para o Fluminense na temporada. E ontem o Diniz falou, na entrevista coletiva, falou sobre o John Kennedy. O John Kennedy está em um período de crescimento constante. E ele está ganhando espaço dele. É isso que eu tenho para te dizer. Está todo mundo contente com o John. Muito merecimento. Está tendo atitudes muito profissionais. desde que ele retornou nesse ano. E está começando a colher o fruto de muito trabalho que ele fez durante todo o início dessa temporada. Que bom ouvir isso do Diniz. Mostra que confirma que o John Kennedy realmente está focado em jogar futebol. Ele está focado em ter acima de qualquer coisa. Que ele deixou de alguns momentos. Que ele ficou devendo em alguns momentos uma postura de jogador de futebol profissional. É isso que o John Kennedy está tendo agora. Então é uma questão de tempo. O Diniz falou. Ele está brigando pelo espaço dele. Tipo, vai chegar a hora dele. Eu acho que a mensagem que fica é essa. E aí a gente... Eu falei do foco, da força mental. Que vai ser muito importante nesses jogos de Antioquia. Contra a Argentina e o Júnior. A torcida estava muito ansiosa no Maracanã. Muito, 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 muito. Quem a gente teve lá, acho que percebeu. Para sair o gol. E o time não conseguiu fazer. Demorou a fazer o gol. E mesmo assim... Não se perdeu. Teve controle emocional. Até conseguir chegar ao gol do Samuel Xavier. Ontem. Gerar esse jogo não era fácil. O time do América está lá embaixo. A lanterna. Mas... O América tem jogadores qualificados. E aquele gol poderia abalar a equipe. E não abalou. O Fluminense... O Diniz fez mudanças. Obviamente mudanças surtiram efeito. Mas não abalou. O Fluminense continuou em cima. Até virar o jogo. Então isso vai ser fundamental. É um aspecto muito positivo. Que mais uma vez... Eu tiro desse aqui. Parece... A equipe parece estar bem centrada e concentrada. E aí a gente vai para a questão do Lima. O Diniz não vai tirar o Lima. Ontem mais uma vez ele foi abaixo. É um jogador importante para a equipe. É um jogador que pode te dar diversas soluções. Em diferentes funções. Mas nessa função de segundo volante ele não está indo bem. Então... Acho difícil contra o Olimpia haver uma mudança. Por mais que o Alexander esteja voltando agora e tal. Vai ter mais dias e está lá. Acho muito difícil. Mas... Não vejo porque o Diniz não... Ele poderia ter dado uma chance para o Martinelli. Mais minutos para o Martinelli nos últimos jogos. Evitando... Que a torcida venha a ter um desgaste... Maior do que já vem tendo com o Lima. Porque daqui a pouco ele vai ser tratado como um jogador... Que não é útil para o time. E ele é muito útil para o time. E ele é importante para o time. Importante para o elenco. Então o campo está falando. O campo está clamando. O campo está... A escalação inicial do Fluminense mais uma vez não foi bem. Então o Diniz... Seria muito importante. Coragem, Diniz. Para deixar um pouco de lado. Algumas convicções. Arriscar. Não é nem coragem. Porque o Diniz é um técnico corajoso. Ontem ele foi corajoso para virar o jogo. Não é exatamente coragem. Mas... Às vezes você apega algumas convicções. E por mais que o campo mostre que... Aquilo para aquele momento. Não é o mais indicado. Demora muito a mudar. Então... Essa situação do Lima... Eu acho que é muito isso. Vamos dizer o que vai acontecer semana que vem contra o Olímpia. E aí por falar no Lima... Teve... Um lance... Mais uma vez... Mais uma vez um lance... Prejudicando o Fluminense. E mais uma vez um lance absurdo. Foi esse pênalti. Eu acho que... Não importa. Não importa. Se... O Lima não caiu. Ele poderia ter caído? Poderia. Se cai... O pênalti eu acho que teria sido marcado. Mas o jogador não precisa cair. Aquele puxão ele desequilibra o jogador. Não tem vantagem maior ali do que o pênalti. Então é mais um pênalti absurdo que não é marcado a favor do Fluminense. Só que... Não adianta só esperar perder e empatar para falar. E aí é fácil, né? Imagina se tivesse perdido ou empatado esse jogo com esse pênalti aí. É um absurdo, cara. É um negócio inacreditável. Tem situações que a gente não consegue compreender. E mais uma vez o Fluminense poderia ter sido prejudicado num lance, num erro crasso de arbitragem. Mais uma vez. Tem outra situação. Eu queria destacar aqui para vocês. Foi até o... O Antilogo postou aqui. A entrevista do Cano na saída do campo. Hoje, minha noite e meia, minha esposa estourou a bolsa e saímos para a clínica. Ficamos a noite toda esperando esse momento. A doutora falou que oito horas tinha que se fazer a cesárea. Foi mágico, extraordinário, espetacular. Tudo o que aconteceu ali dentro. Minha esposa e todos que trabalham aqui dentro. Obrigado pelo carinho e pelo apoio. É difícil chegar de fora e ter um apoio assim para um estrangeiro. Para minha esposa, um carinho impressionante. Essa torcida também. A gente é muito grato. Eu tenho certeza que todos nós também somos muito gratos, Germancano. Porque não é qualquer um. O cara ficou a noite inteira no hospital. A noite inteira. Acompanha o nascimento da filha. Seria muito tranquilo para ele falar. Pô, não tem como ir. Minha filha nasceu, não dormi. Todo mundo iria entender. O cara vai para o jogo e o cara ainda faz gol. Germancano, você é realmente espetacular. A história está sendo escrita. É bom que a gente aproveite. Porque se a glória eterna acontecer, acho que vai ser difícil descrever esse cara em palavras. 30 gols nesta temporada e 43 jogos. 74 gols desde o ano passado. É uma máquina. Em todos os sentidos. Então, o Fluminense merece ter Germancano. E Germancano merece muito estar no Fluminense. E essa união vem a trazer o tão sonhado título da Libertadores, aliado a outros jogadores que são igualmente muito importantes para essa equipe. Então, o momento agora é de, mais uma vez, refletir sobre os erros, sobre algumas insistências que o Diniz vem tendo, talvez seja a hora de deixar de ter. Ah, eu confio muito no jogador. Óbvio que isso é importante. Mas, às vezes, o campo, por algum motivo, diz o contrário. E, para fechar aqui sobre o Marcelo, o que ele chegou a falar no pós-jogo, o Marcelo não teve nada. Ele sentiu alguma coisa e tal. Mas, se não teve nada de muito importante, ele saiu para evitar algo mais sério. Só que já aconteceu. Isso, outra vez, a gente viu no que deu. É muito preocupante essa saída do Marcelo. A princípio, pelo que eu apurei, não tem lesão, mas ele vai ser avaliado novamente para saber o que realmente aconteceu. Por isso, eu não consigo precisar para vocês, neste momento, dar uma informação mais concreta. A princípio, não é algo que preocupa muito. Mas, a situação do Marcelo, por si só, é preocupante. Ele está suspensos na Libertadores, por enquanto. Vai prestar depoimento na semana que vem. mas, se ele não puder jogar, todo esse esforço acaba que não vai ter resultado, dependendo do que for. Mas, tomara, a gente torce para que o Marcelo volte rápido. É um jogador diferente, um jogador acima, mas, essa situação, essas lesões, esses problemas, essas dores, em sequência, realmente, é um tanto quanto preocupante para um jogador que, obviamente, não é mais jovem. É isso, galera. Saldo, para mim, é positivo desse jogo. Temos boas notícias e agora é olhar para frente a preparação do grande jogo, decisivo jogo da próxima quinta-feira. Jogo muito importante. É o jogo da temporada. Vão que vão e a qualquer novidade, eu volto aqui para atualizar vocês no canal do LES. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.